Olá, eu sou o Miguel e estou a fazer um gesto de Time & Self. Aqui eu consegui aprender a desenvolver uma proposta de valor para os clientes na OEDIS. Super positivo. Eu aprendi imenso. Eu senti-me logo parte da equipa desde o primeiro dia. Fui super acarinhado e todos os dias venho com vontade de trabalhar, acordar e aprender mais e poder dar mais à empresa. Porque não venho num curso de Tecnologias de Informação, nem de Engenharias Informáticas e pensei que ia chegar cá e o meu normal não era suficiente. Mas a verdade é que com as pessoas aqui na empresa eu aprendi imenso. E as pessoas têm imenso conhecimento e partilham. Enoezis fez uma visita à minha faculdade numa feira de empresas e disse que havia a possibilidade num mês a seguir a ver o Open Day e se eu queria participar. Não perdi a oportunidade e vim até à empresa e conheci o ambiente. E fiquei logo agradado com o ambiente que se sentia na empresa. Propuso se podia fazer um estágio na área de Sales, o que foi aceito, agajei a oportunidade e não deixei fugir mais. Gosto de surfar, ler e adoro viajar. E depois aquele clássico, estar com os amigos, que faz parte. Só fazer uma gostão do tempo e do dia que nós temos das 24 horas. E quando trabalhamos com gosto faz parte do nosso dia também fazer este trabalho. Então pronto, isto não existe certo. A cada oportunidade é algo único que vocês têm para trabalhar com esta equipa incrível e crescer imenso.